Existem aí no seu intestino bactérias que estão sujando e você vai aprender nesse vídeo a limpar o seu intestino e ainda emagrecer e ser feliz. Sabe como que você pode fazer isso? Com o alecrim, isso mesmo! O alecrim é uma planta aromática que melhora o funcionamento do sistema nervoso, protege o fígado, atua como antioxidante, alivia as dores, melhoram a circulação e favorece a digestão. Aqui é Angela Xavier e vem comigo até o final para você conhecer como essa planta faz tudo isso por você. Esses benefícios todos acontecem porque o alecrim possui propriedades tônicas, antioxidantes, estimulantes, antissépticas, diuréticas, cicatrizantes e antimicrobianas. Ele pode ser usado no preparo de chás, de tinturas, que vão poder ser usadas em banhos de assento, escaldapés, no cabelo, além de ser um tempero maravilhoso. Eu amo, por exemplo, batata assada com alecrim. Ele é encontrado em supermercados, lojas de produtos naturais, farmácias de manipulação e até em feiras livres. Eu, inclusive, tenho um pezinho ali que é também fácil de cuidar, de plantar. Um galinho só que você planta num vazinho, você tem alecrim para você usar no seu dia a dia. Ele é super fácil de cuidar, de plantar. Você pode ter num vazinho ali um galinho só que você planta, ele já nasce. E você pode ter alecrim aí para você usar no seu dia a dia. O alecrim, ele é conhecido pelo seu sabor, pelo aroma e pelos benefícios para a saúde. Como, por exemplo, melhorar a digestão, aliviar as dores de cabeça, combater o cansaço e ainda favorecer o crescimento do nosso cabelo. O alecrim é rico em compostos flavonoides, terpenos, ácidos fenólicos, que tem fortes propriedades antioxidantes. Mas ele é também antisséptico, depurativo, antiespasmótico, antibiótico, diurético, podendo ser usado no tratamento de vários problemas de saúde. Ele tem propriedades analgésicas e antiinflamatórias e cicatrizantes, graças à presença dos taninos e das saponinas, que são compostos fenólicos diversos, com uma ação assim variada. Por exemplo, a ação antibiótica, que ocorre principalmente contra as bactérias nocivas, que invadem o intestino ou as vias urinárias, como a Escherichia coli, a Salmonella tife, a Salmonella entérica, a Sigela sonei, que provocam infecção urinária, vômito e diarreia. Esse efeito antibacteriano, ele também combate o mau hálito e colabora com a higiene da boca. O alecrim, ele é muito conhecido por combater a azia estomacal e também os gases intestinais, porque ele acelera o processo digestivo e com isso ele favorece também o emagrecimento. Os pesquisadores, eles defendem a ideia de que o alecrim tem uma ação cognitiva, ou seja, melhora a memória e a concentração e ainda combate o estresse, melhorando também o humor. O alecrim, ele tem um efeito local sobre os cabelos, ele fortifica, combate a caspa, melhora também a circulação do couro cabeludo, deixando o cabelo mais vivo, mais viçoso, mais bonito e favorecendo o crescimento dos fios. O alecrim é muito utilizado para aliviar as dores reumáticas, as dores de contusão, cólicas menstruais também, tá? O chá de alecrim, ele limpa o fígado, ele melhora o funcionamento e também combate as dores que estão ligadas a esse órgão. Os chás e as tinturas podem ser usados durante um período de três meses, aí é bom você dar uma descansadinha aí de um mês e tal e voltar novamente caso necessário. O uso das folhas frescas é melhor do que das folhas secas. As folhas frescas, elas concentram mais os óleos essenciais, que é justamente os elementos, faz parte dos elementos que tem esse efeito todo aí no organismo. Olha, tem receitinha aqui, tá? Compartilhe e nos siga nas redes sociais. Até o próximo vídeo! Nesses mais de 30 anos trabalhando com saúde, eu descobri muitas coisas importantes para você viver com mais qualidade de vida. Se você gostou deste vídeo, assista este vídeo à minha direita, que eu preparei com muito carinho para você. Eu te vejo no próximo vídeo!